Já está aberta a consulta para os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública saberem se foram contemplados pelo programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Essa consulta pode ser feita pelo aplicativo Jornada do Estudante. O programa é uma espécie de poupança e prevê pagamento de até R$ 3 mil por ano para cada aluno durante os três anos do ensino médio. Cerca de R$ 2,5 milhões de estudantes devem ser beneficiados desde que cumpram os pré-requisitos. Pelo cronograma, o MEC vai pagar o incentivo matrícula de R$ 200 a partir do dia 26 de março até o dia 3 de abril. O depósito é feito em contas digitais, abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome de cada estudante. Mais informações no portal gov.br.mec. A CIDADE NO BRASIL